E aí, Andrade, você faria que não adianta? Não adianta. Falaram, né? Não adianta. Já disse? Vem geral com a mão lá em cima. Não adianta, gente. Não adianta. Vem geral com a mão lá em cima. E aí, Andrade, você faria que não adianta? Não adianta. Não adianta. Não adianta. E aí, Andrade, você faria que não adianta? Não adianta. E aí, Andrade, você faria que não adianta? É isso. E aí, Andrade, você faria que não adianta? Eu nunca procurei a fama Eu te matei e o bicho papão Que tá debaixo da minha cama Você é só um bicho imaginário Por isso nada de você eu espero Você mata o medo e o medo tem medo de tudo Você tá aí zero a zero Até porque sabe que isso é vantajoso João Perdedor não me torna vitorioso Não tem medo não me faz corajoso É, na verdade Você tá de viagem, você é o táquio Não é MC, ele é coragem e o confovante Ele falou que eu sou zero Zero, zero, isso foi inquisito Claro que eu sou zero, olha os meus versos Eles são mais próximos dos infinitos O meu parede, esse é magico de rote E esse cara pra mim é netoso Na verdade você vai perder Eu sou fomato, eu sou valioso O meu valor tá no meu dia-a-dia Tá na minha rima, na correlinha Como você me chama de fomato Se eu vou já corrente do jardim Não fez mais do que sua obrigação Ainda bem que ele sabe que ele errou Fazendo uma improvisação Mas ele anda na minha cara E falou que era o mundo mágico de nós Mas a pateia é MC na sua frente É o mundo mágico de nós É o mundo mágico de nós E eu pesado os nós na garganta É porque nós somos mais do que laço Mais do que sangue, nós adianta O meu laço tá com a humanidade Mas não tá com ponto humano É porque acredito na sociedade O que ela gosta de tá na garganta Agora ele perdeu o ego do isol EeeCO Não corre pra esse valeu Será que esse jogo começou всю Vamos lá, plasma Vamos lá em Pra mostrar um voluntário de pirate cliches Barulho pra quem gostou das imagens de Sprater! Barulho pra quem gostou das imagens de Peter do Busão! Sprater 1 a 0, sai precisinho do que vai! Volta! A lista perdida, já que cada coisa é bom precisar de um pau! Vem chegar ao Pabllo, vem chegar ao Pabllo lá em cima! GIN, 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 GIN mano, pra将 purs Toma, toma, toma! GIN GIN Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá